Tapete é aquela peça-chave, coringa, que vai realçar o seu ambiente. Para você comprar uma peça dessa com qualidade aqui na Companhia do Tapete, no mês de janeiro, está muito mais fácil. Descontos de até 50%, hein, Carlos? Isso mesmo. São mais de 15 mil metros quadrados em oferta. Vale a pena conferir. Deixa eu te mostrar uma oferta bacana, Júlio. Olha os belgas. Belga e 1,5 por 2, 1,35 por 1,95, a partir de 6 parcelinhas de R$ 39,00, Júlio. Posso falar? Preço ridículo de barato. Está muito fácil comprar na Companhia do Tapete. Como o Carlos já disse, são mais de 15 mil metros de tapetes. Tem diversas opções para você escolher. Agora, de repente, eu quero fazer sob medida. Posso também? Pode, Júlio. Olha só que legal. O chegue, imbatível na Companhia do Tapete. A qualidade, você vai encontrar em várias cores. Traz a sua medida que nós vamos confeccionar. Não só o chegue, mas também, olha só, tapetes em chenil, tapetes em couro, tapetes em tear natural. Está fácil comprar na Companhia do Tapete. Traga o seu projeto que você vai se divertir. Aproveita. Duas lojas da Manuel Ribas, tem também na Venda das Torres e aqui onde a gente está, no 9 da 15. Padre de Emmanuel Maia, número 1095-3362-5715. Soluções em tapetes. Companhia do Tapete.